Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, a galera tá entrando no ar aí, o primeiro girão de notícias do dia Como sempre, recheada de informações Figueiredo tá muito motivado para essa temporada E tá prometendo aí fazer um grande 2022 Andrei já deu as suas primeiras palavras como novo reforço do Curitiba Allan Kardec tá provavelmente de saída do futebol chinês E o seu nome começa a ser especulado no futebol brasileiro Novamente, Caio Lopes acertou com uma equipe do futebol espanhol E o Vasco vai ficar com um percentual do jogador E também o volante juninho recebeu uma proposta aí do mundo árabe E pode ser que ele deixe o Vasco da gama Essas e outras informações, você vai ouvir aqui no Girão de Notícias Recheada de informações após a vinheta Bom, galera, agora que a vinheta já rodou Vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço Que ajuda a gente aí bastante Se for novo por aqui, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Segunda-feira, semana iniciando O Vasco estreia no Campeonato Caracas já nesta quarta-feira E o vídeo aí tá com bastante informação interessante Bom, a Taça São Paulo vai ter a sua final nesta quarta-feira O Vasco foi eliminado nas oitavas de final Teve alguns destaques na competição E um dos maiores destaques, inclusive até aqui É o artilheiro da competição, Figueiredo Deu uma entrevista ao Globosport.com Disse estar muito focado E essa Taça São Paulo foi muito importante pra ele Readquirir confiança E promete fazer uma temporada muito boa No time profissional em 2022 Inclusive ele não tem mais idade de sub-20 Ele fica integrado em definitivo Ao departamento de futebol profissional Eu vou deixar com vocês aí o Figueiredo Fazendo o balanço dessa Taça São Paulo E como ela foi importante Pra essa temporada agora Que vai começar pra ele A Copinha me ajudou muito a retomar a confiança Agora para 2022 Eu volto bem mais focado no meu objetivo Mais maduro para ajudar o Vasco Se Deus quiser A subir para a Série A Eu chego bem mais confiante Já tem a rapaziada que está subindo agora Tem quem estava lá também Vamos chegar de peito aberto Buscar sempre dar o nosso melhor Para poder ajudar Todo mundo vai remar Para o mesmo objetivo Foi um momento muito difícil Não só pra mim que sou novo Mas para todos do elenco Não era a ocasião que a gente gostaria Mas todo mundo deu o máximo Em busca do objetivo Não deu certo Mas agora para 2022 Vamos firme buscar esse acesso E podem esperar um Figueiredo Aguerrido Buscando sempre dar o melhor Buscando sempre os gols Para poder ajudar o Vasco da Gama E o Nenê é um paizão pra todo mundo Por onde ele passa Ele está alegrando a rapaziada É um cara de muito bom coração Ele é uma referência para todos nós Nos trilhamentos Ele dá dicas E ajuda muito Bom galera Uma situação que deu uma agitada Nas redes sociais O atacante Alan Kardec Que é cria da nossa categoria de base Deve estar deixando o futebol chinês Ele estava numa outra equipe Que estava atrasando muitos salários Ele se transferiu de equipe Dentro do futebol chinês No começo até o meio do ano Eles vinham pagando direitinho Mas Alan Kardec Está com 4 meses de salários Atrasado A equipe prometeu Até o final do mês de janeiro Que tal os salários atrasados E se isso não acontecer Ele vai à FIFA E vai pedir liberação De seu contrato O nome dele já começa a ser ventilado No futebol brasileiro No mundo árabe E também na Major League Soccer O atacante tem 33 anos de idade E sempre disse que tinha o desejo De voltar ao Vasco E encerrar sua carreira por aqui Será que enfim agora O Alan Kardec retorna ao Vasco? Eu vou deixar com vocês Inclusive o depoimento do seu agente O KCB é o Globo Esporte.com Comentando a atual situação do jogador E os clubes também Que já o procuraram Tenho conversado com os agentes Dos outros estrangeiros E está todo mundo preocupado Não tem perspectiva de pagamento Estamos tentando algumas soluções O que está se desenhando É uma volta do Kardec ao Brasil O outro time estava em dificuldade financeira O atual é de uma cidade melhor E mais rica Mas continua dando problema Começaram o ano pagando tudo certinho E de repente pararam Mesmo com todos os problemas O Alan nunca deixou de jogar De treinar forte Mas pelo jeito que as coisas andam Está feio Porque o clube só promete E não cumpre Disse KCB Agente de Alan Kardec O Globo Esporte Bom, informei para vocês também Que o nosso ex-volante Andrei Acertou com o Curitiba Eu vou deixar com vocês As primeiras palavras dele Como o novo reforço Coxa Branca Agora sou o Coxa Uma nova fase Se inicia em minha vida e carreira Estou muito feliz Por vestir essa camisa E fazer parte dessa equipe Chego com muita vontade E motivação Para contribuir ao máximo E ajudar nos objetivos da temporada Que 2022 Seja um grande ano para nós Garra, força e tradição Bom galera Eu tenho informações importantes Para trazer para vocês ainda A respeito de Kai Lopes e Juninho Juninho recebeu uma proposta Do mundo árabe Pode ser que ele saia Do Vasco da Gama E o Kai Lopes Que o Vasco não quis renovar Já tem clube no futebol europeu Vai jogar na Espanha Eu vou trazer para vocês Mais detalhes Mas antes Rapidinho se liga Olha que camisa linda Hoje a gente está começando A nossa nova campanha Mais um sorteio De 6 camisas do Vascão Em parceria com o Chibete Eu fiz o sorteio ontem De 6 camisas E quem perdeu E quer saber Quem foi os ganhadores É só assistir A live curtinha Que eu fiz ontem Aqui no canal Beleza? Para esse sorteio Algumas regras vão mudar O valor mínimo Continua sendo 5 reais Com apenas 5 reais Você pode participar do sorteio Porém Cada pessoa Terá direito A um único cupom Assim todo mundo concorre Em condições de igualdade Não importa o valor Que você faça O valor mínimo É 5 reais Todo mundo Terá direito A um cupom Lembrando que É um site De apostas O dinheiro Que você coloca lá Não é para um sorteio Apenas O dinheiro é seu Ele fica lá Para você fazer As suas apostas Você pode Inclusive Já apostar No jogo do Vasco Nesta quarta-feira Contra o Volta Redonda Além dos campeonatos Estaduais O Paulistão Começou já Você tem os campeonatos Europeus Que estão a todo vapor E daqui a pouquinho Está chegando Copa do Brasil Brasileirão Libertadores E por aí vai Beleza? Então com apenas 5 reais Você já pode participar do sorteio Tirando o print desse comprovante E mandando para o e-mail do canal Que está aqui na descrição do vídeo Para você não copiar errado É só clicar no primeiro link Que está fixado Nos comentários do vídeo Você clica lá Se cadastra No site da Unchbete Faz esse pequeno depósito E manda para a gente Comprovante Que você já estará Participando do sorteio Vem para a Unchbete A Unchbete É parceira do canal Futebolaço O link está aqui No primeiro comentário Fixado Beleza? Bom Sobre o Volante Juninho Tinha ocorrido Uma primeira proposta Na casa de 400 mil dólares Por 50% do passe O Vasco recusou E o Vasco teria feito Uma contraproposta Pedindo 1 milhão de dólares Pelos mesmos 50% Os árabes analisam E pode ser que a situação Evolua Segundo apurou Os companheiros do canal Atenção Vascaíno Já Kai Lopes Vai disputar A segunda divisão espanhola Pelo Leganes O jogador assinou Um contrato Por 5 temporadas Informação divulgada Pelo companheiro Vene Casagrande Do jornal Dia E o Vasco ficou Com 10% Aí Do passe do jogador Como assim Dieguinho O Vasco não renovou O contrato do jogador Ele saiu livre E o Vasco não conseguiu Pegar 10% do passe Foi uma negociação Entre Vasco e Leganes O Vasco teria que liberar Uma documentação Para a equipe espanhola E aí Para não atrapalhar O negócio O Vasco não queria liberar Se eles não cedessem E a boa sorte E a boa sorte O menino E eu vou deixar com vocês Ele se despedindo Ele se despedindo Oficialmente do Vasco Lá no seu Instagram E logo em seguida Eu vou deixar com vocês Uma fala Do nosso treinador Zé Ricardo Dizendo o porquê Que o Caio Lopes Não ficou Se teve participação dele Na não renovação Do nosso Agora ex-volante Confere aí Caio Lopes se despedindo E a opinião também Do Zé Ricardo Todo mundo sabe O que o Vasco significa Em minha vida O Vasco me formou Como cidadão E como atleta Passando mais da metade Da minha vida Dentro desse clube E apesar dos momentos difíceis São muitas as memórias felizes Sou muito grato Por ter tido a oportunidade De fazer parte Dessa história gigante Nesse momento Se faz necessário Acatar Sem ressentimento As decisões tomadas E respeitar O fim de um ciclo Não tenho como agradecer A todos nominalmente Mas saibam Colegas, funcionários E torcedores Que levo todos no coração Me sinto como um filho Que sai de casa dos pais Para ganhar o mundo Mas que sabe Que as portas Estarão sempre abertas Agora É colocar em prática Todo aprendizado De todos esses anos E ir em busca Dos novos objetivos E desafios Obrigado Gigante da colina Sobre o Caio Lopes Quando a gente chegou Ao clube Quando a gente foi contactado Eu ainda nem estava no Brasil Muitos Muitas Muitas das situações Já tinham sido passadas Para a gente De uma forma Institucional E não me deixando fora Da responsabilidade Logicamente que Não só a questão Do Caio Lopes Mas todas as questões Dos jogadores Que ficaram Aqueles que saíram Passaram pelo meu Crivo E não me eximo Da responsabilidade Entendemos que o Caio Lopes Nós junto com o seu representante Tinha uma opção Também boa para ele E nesse caso específico A gente decidimos A gente decidiu manter Essa decisão institucional Que era fazer com que o contrato dele Terminasse E o Caio tivesse a sequência Junto com a programação O planejamento de carreira Que tinha sido tratado também Com o seu representante Desejo muito sucesso a ele Na minha primeira passagem No futebol de campo aqui Trabalhando algumas vezes Complementando trabalhos É um jogador também Que tem a sua A sua condição técnica E cognitiva Muito bem elogiada pelo clube A gente deseja todo sucesso para ele Mas vamos seguir Cada um em seu caminho Bom, é uma pena Acho que o Caio Lopes Foi um jogador mal aproveitado No Vasco Faltou um pouco de paciência Cada jogador tem um tipo De maturação Mas agora que já foi Infelizmente já não temos Mais o que fazer É torcer para ele conseguir Seguir a carreira dele muito bem É um menino que é muito vascaíno Inclusive recusou Proposta do Flamengo Para poder permanecer No Vasco da Gama Então boa sorte ao jogador Por dois motivos Por gostar Por ter um carinho pelo Caio Lopes E também Que agora a partir disso Ele é um ativo do Vasco da Gama Na Europa Torcer para que ele possa Ser negociado ao longo do tempo E aí o Vasco Toda vez que ele é vendido Ganha o mecanismo de solidariedade E aí nessa primeira venda Dependendo do modelo da venda O Vasco já pega 10% De uma venda futura Que agora será já Em euro É isso galera Eu vou ensinando Minha participação por aqui E aí logo mais Por volta de 4 5 da tarde Eu estou chegando Com mais informações Beleza? Chegou até aqui Dá essa moral Deixa o like É muito importante E ajuda a gente bastante 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Quem volta mais Tamo junto Valeu Foi